Somos surtudos. Encontramos tudo o que precisamos para viver no nosso planeta. Cependant, a nossa maneira de produzir, de consumir e de gâcher é intenável. O 55% dos resíduos urbanos de Espanha acabam vertederos. Em Portugal, este número é 49%. E em França, 26%. Se continuamos a este ritmo, em 2030, metade da população mundial viverá com problemas de água. Aprendamos da natureza para dar com as soluções. Em ela, tudo se reutiliza e nada se desperdicia. Os resíduos de hoje são as recursos do amanhã. Existe um equilíbrio. Esta é a filosofia da economia circular, objetivo comum de pessoas e entidades de vários países europeus que juntos formamos o projeto CEMOWAS2. A água é um tema muito central dentro dos países. Lisboa, não tanto, mas o país, tem tido alturas de seca muito severas. Acabámos por nos focar naquilo que é a principal preocupação de saúde pública, que é a rega, tem ou não tem o uso da água residual tratada, um impacto sobre a saúde pública em termos de contaminação, nomeadamente dos sols e das plantas. Este piloto que nós tentámos simular foi o uso da água residual tratada e o uso da água potável, portanto, comparar as duas, mas também comparar o método de rega e, portanto, tentámos perceber que se rega gota a gota e a rega pura expressão teriam ou não impactos muito diferentes naquilo que era a contaminação dos sols. Temos todo o caminho aberto para podermos ter uma política de uso da água residual tratada, por um lado, mas, por outro lado, também temos que investir muito na capacitação da comunidade e dos cidadãos de Lisboa. Tem aumentado muito a eficiência no uso da água. Já reduzimos mais de 30% do consumo de água. Uma das principais linhas de investigação a nível mundial é lidar com os chamados contaminantes emergentes. São várias classes de compostos, entre os quais se incluem os produtos de cuidado pessoal, aqueles que utilizamos na nossa rotina diária dentro das nossas casas, e os produtos farmacêuticos. Diariamente, entram no METAR uma quantidade enorme destes princípios ativos e em concentrações muito distintas. E, portanto, é um desafio enorme para estas estações de tratamento de água conseguir reduzir a totalidade destes compostos. Mas, como temos uma perspectiva integrada, trabalhamos também diretamente na matriz solo, no sentido de os remover também quando já lá estão presentes. O processo em si baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade entre elétrodos de carga oposta. Nos contaminantes emergentes, o que se pretende é fazer a sua degradação ou torná-los menos tóxicos, mas o processo também permite que iões ou partículas carregadas se movam em direção ao elétrodo de carga oposta para posterior remoção ou degradação num local específico. Conseguimos remoções de contaminantes emergentes entre 60% e 100% para tratamentos que duraram duas horas. Mas, aumentando algumas variáveis, como a questão de tempo, conseguimos melhorar estes rácios. Esta zona se chama Cancabañas e era uma zona degradada e havia muitos impactos ambientais. A partir de 1999, começam a haver uma série de projetos de recuperação ambiental da zona. Existe uma solução baseada na natureza, que é a construção deste humedal, que tem muitas funcionalidades. Por um lado, gerar um refúgio para a fauna, para a flora, e, por outro, também reutilizar o água. Nós cogemos entre um 3% e um 5% do água que sai da depuradora para dar um novo uso. Na humedal, mais ou menos, passam uns 125.000 m³ ao ano. De aí, um 10% se regenera e, desde aqui, se impulsa o água até a cidade, onde a utilizamos para o riego de espacios verdes e também para a limpeza viária. Essa água regenerada utilizada na cidade está ahorrando muita água potável, que a utilizamos para recursos muito exigentes, por exemplo, para o uso doméstico. O projeto quer ir avançando e um dos seus propósitos seria, a meio prazo, conseguir levar o água regenerada para as zonas agrícolas. Hicimos um projeto piloto que pretendia demonstrar que o riego de um huerto era igual de válido, fazendo-o com água fréática ou água regenerada, que é a que producimos aqui, em Canca Bañas. No final, os resultados foram muito esperançados. Não temos detectado rastos de contaminantes importantes e a verdade é que a qualidade está muito à parte de um água com a outro. Valorizon é o syndicat departamental de valorização e de tratamento dos déchets para o Ensemble do Lot-et-Garonne, então para 12 comunidades de comunidade. A nossa missão é de traitar os déchets e realizamos isso por um centro de enfoucimento. Então, o Eco-Parc é um espaço industrial que acolhe as atividades industrializadas que fazem do recyclamento de materiais, mas também as atividades artesanais e associativas que fazem da reparação ou do reemplar com, justamente, de inserção da atividade econômica. O Parcours pédagogico é composto de diferentes elementos. Il y a um sentimento biodiversidade que coloca em valorar as espécies animais e vegetais que são presentes no nosso site. Depois, o Eco-Páturagem, e lá, são as moutons e as chêvres que nos permitem entretenir os espaços verts. E, finalmente, há uma plataforma de compostagem que nos serve de outil de sensibilização onde explicamos as vertus e como funciona o compostagem aos escolas que visitam o Parcours pédagogico. Valorizon acompanha os territórios na metade de plantes de compostagem colectivos, quando se trata de immeubles colectivos. Hoje, os biodéchets representam um terço do pozo de poubello. Se nós chegamos a sair e valorizar os biodéchets em Lotté-Garonne, isso representa, para o território de Valorizon, 18 mil ton de déchets que não serão fechados. Uma das dificuldades com os déchets é que, às vezes, as pessoas dizem que, ao mesmo tempo, as jetei, que isso desapareceu. Na verdade, isso não é verdade, isso não desapareceu, isso parto em um ciclo, isso custa de dinheiro, isso tem uma empreite ecologia importante. O Cicoval é uma comunidade de agglomérations que tem a competência em mesmo tempo de déchets e a competência de l'eau e de l'assainissement. O interesse de compostagem é que é valorizar essa matéria organica. Então, a uma possibilidade de fazer de l'épandagem e o compostagem permite ter uma melhor de uma melhor adicionada de um amendamento que, depois, é muito mais útil para a cultura. O avante do Poulaher que temos aqui, é um prototype para tentar entender como podemos gerar um Poulaher quando não é um agricultor e não é na place todos os dias. Então, o avante do Poulaher é que é um ciclovalo 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 que não podemos evitar para fazer uma ressourção. É isso que demonstra o Poulaher. O ciclovalo há muito tempo distribuia de composteiros individuais, agora de composteiros coletivos com aprendizagem para saber bem gê-se. É uma coisa muito importante. A rívera de Navarra é um território muito rico em cultivos e isso faz que a maior parte da indústria seja destinada ao agroalimentar. O problema do excedente da indústria agroalimentaria é que, até há poucos anos, era um excedente que se o comia o ganado ou ia ao vertedero. Desde há uns anos atrás, com as restrições que vêm desde a Europa, se está prohibindo essa entrada ao vertedero e isso está fazendo que tenha que destinarlo a outro tipo de reutilização. O que queremos é principalmente demonstrar essa boa estabilidade da mistura da indústria agroalimentaria com o residuo orgânico domiciliario e fazer que as instituições nos permitam que as mancomunidades recolham esse resíduo orgânico da indústria agroalimentaria para poder realizar composto a grande escala. O problema do resíduo da indústria agroalimentaria é que é um resíduo estacional. Temos umas etapas do ano em que o resíduo é muito seco e outras estaciones em que o resíduo é muito líquido. Ese resíduo líquido tem problemas de compostagem. De aí o de misturar com o resíduo orgânico domiciliario para estabilizarlo. A dia de hoje ainda não temos resultados definitivos mas é verdade que os primeiros análisis nos estão dando um composto de muita qualidade. Estamos muito satisfeitos com o resultado. Cada socio realiza seu projeto piloto em função de suas necessidades. No obstante, nós, por exemplo, a mitad de piloto enviamos umas muestras de resíduo da indústria agroalimentaria para que nossos socios do CSIC pudesse analizarlo com seus projetos. O CSIC aporta apoio científico ao resto dos socios. Uma das nossas principais tareas é o tratamento dos resíduos biomásicos por uma tecnologia emergente que se denomina carbonização hidrotermal. acondicionamos os resíduos biomásicos até obtener um determinado tamanho de partícula. E, depois, o que fazemos é meterlos um tratamento térmico entre 150 e 230 grados centígrados desde minutos até horas. Obtenemos maioritariamente dois produtos. Um subproducto sólido, o denominado hidrochar. O segundo produto maioritario é uma fase acuosa. Com esses dois subproductos principais, o que fazemos é buscar aplicaciones diretas, fundamentalmente energéticas e medioambientais. graças a CEMOWAS saltamos a um reactor HTC com uma capacidade de 3 litros e terminamos com o reactor instalado em Cojersa que tem uma capacidade de 3 metros cúbicos. No transcurso do projeto vimos a oportunidade de alojar uma planta piloto de tratamento hidrotermal que necessitava vapor. Dentro dos nossos processos temos o horno de incineración que produz vapor para gerar energia elétrica. O que estamos fazendo é desviar uma pequena parte de esse vapor ao abastecimento desta planta piloto. Agora o que necessitamos é comprobar que os resultados que temos a escala de laboratorio são perfectamente extrapoláveis a esta escala piloto e ver realmente o potencial do hidrochar em uma grande variedade de aplicaciones. da Câmara de Comercio de Badajoz faz tempo que temos identificado a sostenibilidade como um vexor fundamental para a melhor competitiva de nossas empresas. O projeto piloto se centra nos serviços de intermediação industrial. Os produtos de uma indústria podem ser recursos para outras, mas é difícil em ocasiões que uma empresa colabore com outra que não havia colaborado com anterioridade. Em lugar de dirimir problemas, tratamos de generar valor, generar cooperación para extraer benefícios para as empresas. E, ademais, no desenvolvimento de um mapa GIS virtual que dê um pouco respaldo aos novos mercados verdes e circulares. No mapa vamos poder encontrar primeiro que na região de Extremadura de maneira estable há uma dotação de seus produtos que são factíveis de explotación e, ademais, a herramienta vai permitir localizar agentes com os que colaborar e levar a cabo os novos modelos de explotación. Estamos muito contentos com os resultados. Se han firmado outros acuerdos para a utilização de seus produtos da indústria corchera e seus produtos da indústria da almendra para a elaboración de produtos cosméticos até as bases biodegradáveis. Nós não pensamos nos resíduos como algo malo. Nós nos colocamos como um recurso. E eu acho que é onde está a verdadeira fortaleza da economia circular. Nós estamos muito interessados em sempre intercânticos e experiências e praticas com os parceiros. É muito interessante ter intercânticos com os partenários espagnolos, portugais, os territórios. trabalhadores. Nós tínhamos uma grande necessidade de compartilhar muita documentação que se elabora no projeto e de uma boa maneira era abrir uma web onde os socios foram alimentando com muitos documentos. vai dirigida a todos os públicos. Há mais informação técnica que talvez divulgativa. Mas, na verdade, todo mundo pode encontrar informação de interesse. eu diria que a economia circular é central em qualquer política de ação climática. Então, nós vamos reutilizar, reemployar, reciclar o máximo os produtos de consumação. Nós caminhamos para uma economia que tem que ser cada vez mais moderna e competitiva. Mas, para isso, é preciso fazer um uso eficiente dos recursos que estão disponíveis. E esta é a base e o princípio da economia circular. Somos uns afortunados porque somos de as últimas generações que ainda podemos remediar viver em uma sociedade completamente contaminada. Por tanto, intentemos proteger a natureza, cuidar as cidades e isso nos vai fazer viver em um entorno saudável durante muito tempo. e então, Obrigado.